O governo federal lançou uma nova campanha para reafirmar a importância da Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, como canal de denúncia e orientações sobre violência doméstica. A iniciativa inclui vídeo, cartazes e cards educativos para conscientizar e mobilizar a população brasileira para prevenção e o enfrentamento à violência de gênero. Um dos destaques da campanha é a divulgação do Ligue 180 via WhatsApp, lançado em abril deste ano, que funciona pelo número 61996101180. O número está aí na sua tela e todos os registros são anônimos. Pelas redes sociais, o presidente Lula destacou a importância do Disque 180 ao comentar o caso da apresentadora Ana Hickman.